Música Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai malogueira vai representa Queda profissional Senta aqui, 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 senta aqui Encostando na tropa, vai jogar essa bunda, encostando na jet, porra Booty, shake, come on, come on, lady Hoje você vai citar pro patrão e logo depois vai citar pro gerente, porra Booty, shake, come on, come on, lady Depois de brasadas, vai soltar fumaça, porque hoje no estado, maldade diferente Suzuki nobi, Jinchen, Jotiri nobi, Luquenga You know me, I'm not the pretender, from start to the week, to the weekend That's that jealousy, don't you jealous me That's that jealousy Don't you come for me A CIDADE NO BRASIL